Já estamos de volta e vamos falar sobre evento, porque acontece neste fim de semana o espetáculo Fábulas, que será apresentado no Teatro 4 de Setembro. A aventura inclui dança, teatro, música, contação de história, é voltado para o público infantil. E quem está com o produtor do espetáculo neste exato momento é a nossa repórter Natália Carvalho. Boa noite, Natália Carvalho. Você já é a repórter da programação dos eventos locais aqui em Teresina. O que é que o nosso telespectador pode se preparar para este final de semana? Natália, boa noite. Oi, Bia, boa noite. É verdade, né? Sempre trazendo uma programação bacana para quem acompanha aqui o Conversa Franca. Bom, a criançada já tem um compromisso marcado para este final de semana com o espetáculo Fábulas, né? Conhecidas Fábulas aí de Monteiro Lobato. É um evento para a criançada aproveitar o lúdico para aprender também. Vai ter teatro com bonecos, atores que já são aí, já tem carreira nessa área. Um evento bacana, muito legal mesmo. Contação de histórias, vai ter dança, é uma aventura. A gente sabe que a criançada adora. Por isso, como você disse, convidamos o Vitorino Rodrigues, ator e mais que está produzindo aqui o espetáculo, né? O Fábulas, como você acompanha aí, olha só a animação do pessoal na TV, o Vitorino. Boa noite, Vitorino. Seja bem-vindo. Um espetáculo muito bacana. A criançada, acredito, que sempre pede muito, né? Como é que está a programação, meu querido? Olha, é um prazer estar aqui. É muito importante trazer aventuras para as crianças, a cultura para as crianças. Que nós possamos ter sempre, todo domingo, sempre no teatro, programação para as crianças. E Fábulas é um espetáculo em que nós trabalhamos com esse universo lúdico. É do Monteiro Lobato, é o Pedrinho, é o Narizinho, que recontam fábulas. E é importante que nós trabalhamos essas fábulas na perspectiva do lúdico, mas também de um aprendizado de valores, como a harmonia, o respeito. Tudo isso é trabalhado, diluído de forma lúdica, para a criança possa aprender se divertindo. E ele participa, o espetáculo é interativo. O Pedrinho vai lá na plateia, brinca, brinca com o pai, brinca com a mãe. Inclusive, tem um depoimento de um pai que assistiu da última vez, que fizemos. Ele disse assim, nossa, quando eu me espantei, eu estava tão entretido com o espetáculo, que eu olhei para trás e vi que meu filho também estava comigo. Quer dizer, ele se envolveu tanto com o espetáculo, que é um espetáculo para toda a família. Ele faz trabalho para criança, mas não quer dizer que o adulto não possa assistir, não. Então, domingo, 17 horas, dia 5 de maio, você tem um compromisso com o seu filho, com o lúdico, com o universo do espetáculo Fábulas. E nós vamos ter o maior prazer em receber você e nos divertirmos juntos. Chama o coleguinha da escola. É bom quando dá brincadeira com todo mundo? Não fica mais gostoso? Claro que fica. Então, chama todo mundo. Vamos colar no teatro, 4 de setembro, 5 da tarde, domingo, 5 de maio, hein? Ó, estou te esperando. Anotado, então, Vitorino. Mas aí, como é que faz para adquirir o ingresso? Eu vi aqui que o ingresso está custando R$ 40,00 inteira, mas tem R$ 20,00 a meia, né? Sim, antecipado. Inclusive, pelo Simpla, nós estamos vendendo R$ 20,00. O preço meia está todos. Somente no domingo. Normalmente, a partir do meio-dia, a gente... Aí fica o preço de R$ 40,00 e R$ 20,00, mas pode comprar pelo site do Simpla. Vocês podem também nos procurar pelo WhatsApp, né? 86-9917-3647 ou pelo Instagram, o Instagram do espetáculo, espetáculo Underline Fábulas. Ou Vitorino Rodrigues, ou VR Produções. Você vai nos encontrar. Não vai ter, desculpa, eu tenho certeza. Então, nos procura. A gente, ó, tem uma lista amiga que tem um preço mais especial ainda pelo Pix. Chama a gente que a gente conversa sobre isso, hein? Perfeito, Vitorino. Muito obrigada. Então, o recado está dado para você, criançada. Chamou pai, chamou mãe. Que esse final de semana tenha esse compromisso lá no Teatro 4 de Setembro. Volto com você no estúdio. Bia, leva o Vicente, viu? Natália, levo sim. Inclusive, eu tenho uma pergunta. Você me escuta. Pergunta se criança de 32 anos pode assistir o espetáculo, Natália. A Bia quer saber se crianças de 32 anos podem assistir o espetáculo. Meu Deus, mas é tão bem. Não estou dizendo que o pai se encantou, 32, 60. Chama o vovô, a vovó, a minha família toda. Não estou dizendo, Bia, vai. Vai com teu filhinho, tua filhinha, enfim. Chama os amiguinhos, todo mundo. Está aí, Bia. Maravilha. Obrigada, Natália. Agradeço também ao produtor do evento.